O Hoverboard do de volta para o futuro. Puts, isso é maneiro. Ah, olha aí o que é que tu mudou na sua vida. Eu sempre quis ter isso, sempre quis ter isso. Quer dizer, ele só anda em cima de um trilho magnético, mas ele com esse material, a pessoa vai flutuar em cima da parte. Ah, eu tô satisfeita, isso pra mim, eu sempre quis ter isso. Porque você quer uma pista magnética onde você entra com o Hoverboard. Com aquele esquete rosa, igual que ele pega no chão, e ele fica... Mas não funciona na água. Não funciona na água.